Olá pessoal, sou Dan Robson. Bom, hoje aqui vou ensinar vocês a ganhar do Elite Rei com o Bruxo. Pode ver que aqui já está no papo, né? Bom, basicamente é o Bruxo Reno, tá? Eu montei aqui o deck, coloquei algumas cartas que eu tinha aqui, até aleatórias, assim. Não aleatórias, mas coloquei umas cartinhas boas. E o que me salvou o jogo é o seguinte, ó, tá? Você colocou no Agoreiro, até eu ponho meus vídeos lá, quase todos eles, eu ponho Agoreiro. Por quê? No turno 7, você coloca o Agoreiro, ele limpa a mesa, e depois de lá eu fui só controlando a mesa, e você vê aqui, ó. Tive até um pouco de aperto aqui, mas eu acabei não usando esse robô, tá vendo? Que pegou mais de vida. Eu tinha o Reno e tinha também a Lextrado. Então aqui o jogo foi até tranquilo, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, tá? Como que foi o deck, vou tentar jogar uma vez pra vocês verem. Eu acho que vou ver se eu tenho sorte, tá? E aqui vamos dar uma porradinha nele também, vamos lá. Adeus, Elite Rei! Eu vejo apenas trevas diante de mim, é, tomou uma porrada dessas no Zóio, não tem quem com a gente, né? Bom, aí vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, vamos lá. É, o bruxo foi até fácil, viu? Com o bruxo Reno, eu te garanto que foi de boa. Elite Rei! É, filho, vamos lá. Clique para continuar. Olha lá, Gudan! Enfim, Gudan estava sendo sentado no Trono de Gelo. O Portal Negro se abriu novamente e incontáveis mundos estremeceram diante dele. É, rapaz, brinca com o bichinho. E aqui já, eu tô quase chegando, hein? Olha lá, já tem mais um, já tô na base da metade. Faltam mais quatro personagens. É, um, dois, três, quatro. Isso. Vamos voltar aqui e mostrar pra vocês o deck que eu montei, tá? Vamos lá, minha coleção. Vou passar aqui até não muito detalhado, pra poderem entender que é... Quem joga com o Reno sabe como que ele é simples, tá vendo? Se eu colocar ali um... Provocar... As cartas do curso 1 até 3, é só pra controlar a mesa, tá? Coloquei aqui o Espírito da Morte, Mestre das Misturas, que vem no comecinho do jogo, tá? Foi de boa ali, consegui... Porque ela tem o curso 1 da vida e também você compra a carta, tá? Comprei aqui, ó, o Poder Esmagador. Eu usei logo no comecinho, pra limpar uma carta. Acumulador de tesouros pra comprar carta. Isso aqui, assim, quando ele joga magia contra o Gudan, toda carta que seja duplicada no deck, ele vai te dar... Vai dar duas de magia, tá? Dois danos de magia. Então, eu só deixei esse agueiro aqui, com dois, pra poder vir na minha mão rápido, tá? Mas... Porque se você deixar na mão lá, pra jogar na esperança de vir, você tem menos chance. Então, eu já coloquei dois, que é pra poder ter mais chance de vir na minha mão, tá? Aí coloquei o Ambulanjo, tudo com catinha... Simples, tá? Ó, Pouma Negra e tal. Aqui já peguei o Bran. Aqui os... Demônio aqui pra poder manter também um pouco de controle. O Bynes, quem sabe ele invoca alguma coisa decente, né? Aqui, pra quando tiver muito bicho, você conseguir destruir todos, tá? Isso aqui acaba bom com o Gigante e você limpa a mesa toda. Mas o... Agora ele foi bacana. O Kazakus. Kazakus, né? Kazakus, pra poder dar uma... Esse aqui, gostei desse bichinho aqui, ó. Ele bufou meus bichos ali, conseguiu dar porrada ali. Frã dos Ventos. Eu acho que vale a pena colocar esse mecanoide aqui, tá? Pra quem tiver. Aí você põe o Robôs da Cura. O Imperador Taurissan, pra dar uma reduzida nas cartas, que elas são altas, né? O Reno. O Reno Jackson, que salvou a minha pele, né? Se for das almas, pra poder matar e trazer pra você o bicho. Kabum, gostei também. Foi bem eficaz. Esse aqui pra bufar um bicho. Bufei um bicho que tava com o Provocar, aquela hora lá, e com o Furio dos Ventos. Aqui pra poder esse pirau da... Pra dar uma limpada na mão, se a coisa tinha apertado. Que é o Tuzar, que dá uma força, viu? O Lich Rei, acabei nem usando pra minha mão. Ragnaros, foi bacaninha também. O Nextrasa me recuperou a vida uma hora. Não usei o Lord Jaraxu. O Gigante que eu usei no turno 4, ele já usei. E o Gigante, tá? Bom. Esse aqui eu usei. Eu acabei usando ele. Eu acho que acabei usando, sim. Vamos lá. Então vamos parar o jogo, tá? Vamos ver se eu consigo... Roda Ventura jogar. Eu joguei na primeira e ganhei. Mas eu tenho a mesma sorte, né? Aqui é o seguinte. Eu vou... Ver eles dar uns... Reiniciar os jogos. Algumas vezes. Pra poder vir o Agureiro, tá? Que se ele vir na mão, fica muito mais fácil. Tenho dois? Tá vendo? O Lich Rei. Nossa, a Katia tá, né? Isso é o seu deck? Isso é o seu deck? É. Então eu vou dar um... Um reload aqui dos jogos, sabe? Não veio, então... Iniciar. É bom fazer assim pra reiniciar. Até vir o Agureiro na mão. Que assim eu não corre risco de... Vamos lá. Opa, já veio. Piscou aqui, já veio. Então tá bom. Agora eu posso dar uma... Escolher um pouco as cartas. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui não vai adiantar no comecinho. Esse Barnes aqui, até que ele pode ser útil. Ah, ele tirou... Ah, tudo bem. Nossa, eu tirei o Barnes. A carta que veio na minha mão, né? Agora eu tenho que ter pé nas cartas. Nossa, olha só que tá vindo na minha mão. Minha mão tá mega pesada. Tá vendo? Olha lá, como eu te falei, tá vendo? Ele me deu só dois de dano. Ah, não, não deu dano. Porque eu tenho... Só esse tá na minha mão, né? Ah, legal. Nossa, eu vou ter que começar a comprar carta aqui, porque... Minha mão não veio... Não veio. Boa. Ixi, o Barnes agora não era bom usar, né? Eu preciso aqui ter vindo duas cartas baixas. Aquela 4 lá, acho que me arrebentou, né? Então eu vou ter que fazer isso aqui. Torcer pra que ele não mate, né? Mas ele vai trocar, será? Vai trocar. Bom que eu já consigo bater nessa cartinha aqui. Não sei se vale a pena. É, vale. Eu vou fazer o seguinte... Eu preciso trocar. Compra ou vende. Eu preciso trocar. Eu preciso de mão também, tá vendo? Tira! Tira isso daqui! Opa! Tá indo bem. Pra poder controlar a mesa, até que tá... O 4 me deu? Escolha um lacaiu aliado, destrua ele. Destrua esse lacaiu aliado. E um inimigo aleatório. Hum, interessante. Escolha um lacaiu aliado. Destrua esse lacaiu. E um inimigo aleatório. Os dois vão ser fáceis de controlar, entendeu? Acho que eu vou fazer isso. Mas não agora, né? Não agora, não agora. Torno 5, peraí. Torno 5. Torno 6. Torno 6. Bem que esse aqui é 3, né? Eu vou colocar aqui pra eu dar uma... Hum... Feitiço 5. Eu acho que eu vou pegar o Feitiço 5 aqui. Eu sete de armadura. Congele dois lacaius inimigos. Faça 5 de dano. 5 de dano? Pode ser isso aqui. Envoca os lacaius aliados mortos nessa partida. Interessante. Isso é interessante. Eu vou, eu vou. Opa, aqui, ó. Ah! Tô no 6. Ah! Ok. Agora é o seguinte. Ai, 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 ai. Eu tenho que jogar ele. Eu tenho que jogar esse aqui no turno 7, certo? Bom, vai vir esses bichos na mão, né? Comprei três cartas. Eu vou ter que lidar com essas cartas no outro turno, né? Ok. Nossa. Vai ter bicho no próximo turno, viu? Eu vou precisar de um dano em área no próximo turno. Esse turno é o seguinte, ó. Aqui é bem simples, tá? Aqui, ó. É só jogar... Com a goreira aqui. Hum... Eu não sei se eu... Deixa eu ver... Acho que eu vou manter isso aqui. Esses bichos não vão dar dano agora em mim, tá? Ele vai usar a arma. Só que todos esses bichos vão voltar no outro turno, tá? Vamos ver se eu tenho uma... Uma sobrevida depois. Vem pra mesa, tá? Ok. Vou isso aqui só pra dar uma força aqui. Eu tenho um Reno aqui pra dar uma... Menos um. Eu tô pensando... Eu tô esperando... Nossa! Quanto bicho, né? Eu preciso dano em área, né? Se não, eu tô... Vou tomar uma nabada. Destruindo um Lakai e vai bater o 17. Bicho foi esperto, hein? Bicho foi muito esperto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Puta. Será que eu tenho muito dano pra... Tomar no... Será que é o pior? É tudo. Não sei se eu... É que ele tem dois... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Puta. Eu tenho que recuperar a minha vida. De qualquer maneira, eu tenho que recuperar. E eu não queria usar... Agora... Deixa eu fazer o seguinte, ó. Não sei se foi a melhor opções. Ou bem que você podia ter dado pelo menos um... Um de dano ali, né? Não é não. Se eu for ele bufar o bicho, eu tô ferrado, né? Se ele bufar ali... Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Se eu não matar um bicho... Oito... Oito... Vou arriscar. Já tá... Já tá ganhando mesmo, né? Vou arriscar um pouquinho aqui, porque eu tenho o Reno, tá vendo? Agora, se ele bufar o bicho ali, se ele bufar... Ah... Eu já tinha oito. Esqueci esse detalhe. Ah... É que... Meu, é ruim que ele encheu essa mão muito fácil ali, né? Vamos fazer mais de novo aqui, só pra vocês verem. Porque essa aqui... Ele encheu a mão muito fácil ali. Eu não tive... Como lidar com aquelas cartas no comecinho, você viu? Botaram todas elas. Ficou com muita cara na mesa. Vamos lá. Fé nas cartas, fé nas cartas. Não, Baird, eu não quero você. Eu vou ter que começar... Vou encer aqui até vir de novo. Ah... Eu preciso que venha... Esse... Agoreiro com essas duas cartas aqui, ó. Vamos ver. Vão ver, pelo menos... Vem uma carta alta e uma carta abaixo. Por favor, não vem lá pra cima. Nossa senhora! Olha que veio! Bem que... Aqui, ó. No 7 e 8 tem umas cartas pra limpar, né? Se você pensar aqui, ó. Eu limpo essa carta... Puta, eu vou tomar tanto dano. Esse aqui, esse aqui... Faz um bom combo, ó. Porque ele põe carta lá e eu vou... É, acho que não tá tão ruim, tá vendo? Porque assim, essas duas cartas aqui, ó. São boas pra mim no começo, entendeu? O começo é porque eu falo assim, né? Daqui a pouco, né? Vou deixar você aqui, ó. Pra segurar a onda. Aí, agora, eu acho que vou começar a pôr menos carta. Porque é o seguinte... Usando Agoreiro... No turno 7 eu limpo a mesa. Ele vai ter um monte de bicho que vai voltar... De novo pra mesa, certo? No turno 8. Só que no turno 8... Eu tenho o espiral... Limpo. Só que eu vou ter que tomar tanto dano dele que... Vai doer, né? Custo 4. Bem que ele não mata meu bicho com essa diferença daí, né? Turno 5. Congelho bicho. Cereja. Congelho bicho. Que prazer, hein? Ok. Deixa eu colocar mais bicho aqui. Enquanto ele não tiver... Enquanto ele não tiver... Ó, tô rotulando aqui, ó. Três. Dois. Ah, eu tenho que limpar um bicho. Esse aqui vai voltar na outra mão. Custa 3. Três. 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 Se eu tirar esse aqui, vai sumorar no turno 6. Esse aqui é tudo porcaria, né? Esse aqui... Deixa eu tirar esse aqui, ó. Se eu tirar mais um... Mais um. Aí. Isso. Isso. É. Na verdade, na verdade... Não sei se eu jogo essa cartinha aqui pra dar uma segurada no dano. Porque eu vou tomar 3, 6... Muito dano. Mas o reino tá aqui, né? Meu, o que eu só vou fazer? Vou passar o turno só. Turno... É. Vou passar o turno e... Se Deus quiser. Vamos ver se eu fiz besteira ou não. Nossa senhora. Que desgraçado. Nossa senhora. Que desgraçado. Maldito. Nossa. Que maldito, meu. Tinha a mão redondinha aqui, meu. Não sei como tirar a carta, né? Uma-se a mim na escuridão. Olha que... Patife, meu. De novo. Não é possível. Nossa. Seu lazarento, meu. O que me ferrou foi a casa curso 3 barra 5, né? Não é. Não tem a carta ali. Ô, louco. Essa foi a apelação, hein? Essa foi a apelação. Tinha um turno só que precisava só que eu ficasse vivo. Deixa eu reiniciar aqui. Tô esperando aparecer ali. Porque eu tô saindo um pouco antes, que é pra poder... Aí, agora veio... Ah, vou deixar essas cartas aqui mesmo. Dois, três... Vou deixar essa aqui, ó. Vou deixar por enquanto aqui. Vou... Não vou... O defensor... Me ajuda aqui um pouquinho. Me ajuda também até pra ele não bater um pouco em mim ali depois. Ó, tem aqui um... Um robô de cura. Não me deu dano, filho. Para de jogar moeda. É, eu... Ó, de novo, hein? Mesmo esqueminha naquela hora. Tá? Olha lá. Tem o goreiro. Tem ali no Zuno 8. É só controlar a mesa aqui agora, entendeu? O inverno chegou. Está frio. Turma 3 aqui. Eu limpo isso aqui? Você vai bater no 2? Esse foi seu turno mais ridículo. É... É... Eu não tenho... É o que eu tenho pra hoje, né? Opa! Vou dar um controladinho ali. Puxar um bicho. Ok. Ok. Ok, ok. Nada. Limpo tudo? Hum... Deixa eu ver. Se eu bater com isso aqui... Não compensa agora. Bem que eu tô com a mão. Até aqui... Até aqui tá interessante, né? Só que... Se eu colocar isso aqui, não adianta que você... Não vai dar nada. 2 e 1... 2 e 2? Opa! Isso aqui veio bom. Vai me ajudar. Eu dou uma pequena controladinha. Opa! Esse aqui é bom. O caminho das trevas é do meu destino. Agora tem que matar, né? Porque ele vai querer buffar esses bichos, né? Porque ele conhece esse Zeruela. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Ficou bastante... Vamos ver. Ai! Eu odeio que ele joga essas porcarias, meu. Não é? Eu consigo limpar 1? Puta merda. 4, 5, 6. Puta... Eu só tenho 2 de dano aqui. Turno 6. Turno 6. Eu preciso sobreviver só um pouquinho agora, entendeu? Ele tem letal? Mas eu não tenho... Não tenho... Não tenho... Mr. Jones. Que droga. Só que eu só limpo um desse, né? Compra ou vende. Que droga. Eu vou... Eu vou... Eu vou permanecer com essa carta aqui. Que agora o que aconteceu aqui? Eu não sei se você bate. Eu não posso jogar magia, né? Não posso. Eu só posso fazer o que? Destruir ele. Vou tomar agora 5, 9. Ok. Tá difícil isso aqui, hein? Bom, vai ter que ser esse aqui. Certo? Bom, eu tenho que jogar robô de cura aqui. Não tem muita opção. Porque aqui ele vai bater no robô de cura. Não bate na minha cara. Se eu não pôr carta aqui, ele vai bater na minha cara. Agora ele vai chamar os bichos dele, certo? Vai dar dano na minha cara. Vai botar todos aqueles bichos. Aí no turno 8 já tem lá para limpar a mesa a mão dele, né? E depois... Tá vendo? Como eu falei para você. Vai bater na minha cara lá. Se eu tivesse. Limpou tudo. Deve ser essas cartas aí. Ok. Só eu. Limpar a mão dele. Não tem opção. Pelo menos só bota esse bichinho dele aí, ó. E agora é jogar cartas. Entendeu? É o que tem para hoje. Agora, será que esse aqui é esse? Eu posso fazer isso. Será que ele vai funcionar? Vamos ver. Eu quero fazer um teste aqui. Eu nunca... Não lembro se... Se ele dá 2. Não dá, né? Descurso 0. Menos mal. Descurso 0. Ai, 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 ai. Tô tomando um rabo. Agora... É um pouco ferrado, né? Descurso 0. Lá caiu. Nossa. Comprei três cartas. Vá. Topou. Mr. Pan. S1. Tem um pouco. Pelo menos eu consigo bater. Tirar esses 4. O que, né? Mas o difícil é... Eu tô sem cartas. Será que é sem cartas? nossa senhora... Meu, vou colocar essa aqui... Não, mas só que essa aqui depois eu não consigo usar o Reno. tô me sentindo prejudicado né ai porque você não veio antes nossa 2 4 3 6 isso aqui é inacreditável tem que no próximo turno 10 sabe o que eu tenho que fazer nossa senhora ele vai me dar mais 2 de dano menos 3 como você é safado hein meu como você é safado eu dancei porque ele vai me bater vai bater lá agora você tem um pouco agora vamos ver que ele tem a 3 não bateu 2 ainda vou tomar um nabo daquele lá lá é tá viva ainda nossa olha só que ele colocou na colocou lá é dancei né bom é isso gente como é sofrido já ganhei mas você vê que tem que ter uma sorte nas cartas também porque não faltou umas cartinhas aqui né o reino não veio aí eu sei bom quem gostou deixe seu like aí comentário mas basicamente você tem que ver eu gravei na primeira porque isso aqui tava sofrido bom pessoal até o próximo aí e você vê que eu ganhei pelo menos com esse deck funciona vai sofrer um pouquinho né porque com o lit rei é sofrido gente olha pessoal até a próxima até a próxima que eu vou tá gravando já faltam 4 personagens para chegar para matar com o lit rei valeu você já 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 Obrigado.